Olá amigas e amigos, como todos nós estamos acompanhando a nível mundial a situação do coronavírus está se agravando. O maior e o melhor medicamento é o cuidado. O cuidado com as nossas crianças, com os nossos idosos, com os nossos afetos. Por isso, peço, fiquem em casa, cuide das suas crianças, dos seus idosos, dos seus afetos, lenda um livro, façam tudo aquilo que antes não podiam fazer devido a tantas atividades que tínhamos aqui fora das nossas residências. O coronavírus não é uma brincadeira. O coronavírus está matando. O coronavírus é uma doença que veio de uma força máxima e essa força está nos judiando muito. Amigas e amigos, vamos nos cuidar, vamos ficar em casa, vamos fazer as nossas atividades em casa. E se precisarem sair, tomem o máximo de cuidado. O máximo de cuidado para que não choremos amanhã o cuidado que nós não tivemos hoje.